As pessoas juntas são a força que move o mundo. Somos uma instituição financeira cooperativa, feita por pessoas, para pessoas. Porque a vida é melhor quando é cooperativa. Se crede, gente que coopera, cresce. O casal de tapenses que estão em viagem ao sul da Argentina chegaram ao seu destino no final de semana passado. A expedição Ushuaia começou no dia 1º de outubro e durará 30 dias. Estamos aqui na Bahia La Pataya, onde finaliza a Ruta 3, com metade do nosso objetivo concluído. Chegamos aqui no Ushuaia e tivemos o privilégio de já pegar dois dias de neve. Muito bom a neve, para conhecer. No Brasil raramente se vê neve. Muito frio aqui, muito vento. Mas é isso aí, Ushuaia é assim mesmo. A neve é o que mais contrasta a paisagem da cidade, que é considerada a mais ao sul do mundo. De Tapas até aqui foram 4.920 quilômetros. Ficamos dois dias na Península Valdez, onde tivemos o privilégio de conhecer a Pinguineira, em Caleta Valdez. Percorremos 170 quilômetros de Rípio. E aqui no final, para atravessar o Estreito de Magalhães e poder chegar até aqui, rodamos mais 130 quilômetros de Rípio, até São Sebastião, onde tivemos a infelicidade de ter um pneu furado. Mas isso aí acontece. O que está na chuva é para se molhar. Não molhamos também. Tiramos de letra. Pegamos alguns dias de chuva, chuva de neve também. E é isso aí, estamos aí agora aproveitando. Vamos conhecer a cidade de Ushuaia e aproveitar. Com um percurso total de 13 mil quilômetros, o fator que mais complica a viagem é o frio e o gelo sobre o asfalto. Todos os motociclistas que vieram para cá, para Patagônia, falavam muito sobre o vento. E nós realmente conhecemos ele. Um vento muito forte mesmo. Pegamos a partir de Comodoro aqui para baixo. A Falcon, em certos lugares, não passava de 80 quilômetros. Um pouco pelo peso, também pela carga que a gente vinha trazendo. E mais também o vento horrível, muito forte mesmo. Chegava lá de A moto, fazendo muita força para poder controlar a moto. Mas graças a Deus chegamos bem aqui em Ushuaia. Fomos muito bem recebidos. Vem aí o horário de verão. Neste sábado à meia-noite, adiante seu relógio em uma hora.